É um dos eventos anuais mais importantes da Luso-Canadian Shadow Trail Society. E para contentamento dos organizadores, este ano teve uma participação recorde. Cerca de 340 jogadores participaram no décimo torneio anual de golfe, realizado no dia 9 de junho, no Lionhead Golf and Country Club, em Brampton. Um interesse geral muito apreciado por Lena Barreto, vice-presidente da Luso. Vimos muito mais pessoas interessadas em apoiar o Luso este ano, no ano passado também tivemos, mas este ano, sem dúvida, foi o nosso recorde. Um recorde que não passou despercebido a Charles Souza, Ministro das Finanças do Ontario. É um grande recorde e é extremamente importante para a nossa comunidade que Luso-Canadian Charities faz o trabalho que estão a fazer. E agora vamos ter três casas, um em Toronto, um em Hamilton e um aqui em Mississauga. E o trabalho que os voluntários fazem para o bem da nossa comunidade, para os deficientes, é tão importante. E eu não vejo outra charity mais importante que esta para auxiliar para o bem da comunidade em geral e a sociedade em geral. Não é só para os portugueses, mas para todos. E agradeço muito o trabalho que eles fazem e tenho muito orgulho em ser Luso-Canadian por causa do exemplo que eles estão a dar a todos nós. O chairman deste ano, Bernardo Ferreira, acredita que o torneio terá ainda mais sucesso no futuro. No futuro há de saber, mas este Golf Tournament vai ganhar base e a gente provavelmente vamos ter sucesso, mais sucesso do que hoje. José Gonçalo participa desde o início. Desde que eles começarem o Golf Tournament, estamos sempre presentes, somos sponsors e estamos sempre a apoiar o Luso-Charity. O jantar-buffé no Centro Cultural Português de Mississauga é sempre um dos pontos fortes do torneio de golf. Entre os muitos rostos conhecidos, estava Aza McCallion, a ex-presidente da cidade de Mississauga. Como sempre acontece neste tipo de eventos, não faltaram os leilões, silencioso e ao vivo, para ajudar a engordar o valor final. Tudo contabilizado, foram engariados mais de 140 mil dólares, uma autente que será agora usada para sustentar os programas dos centros em Toronto, Mississauga e Hamilton. O próximo evento de engariação está agendado para o jantar de gala anual do Centro de Toronto, dia 21 de outubro de 2017. A Luso-Canadian Share Auto Society é uma organização de solidariedade, sem fins lucrativos, que presta serviços de apoio a indivíduos com deficiências de desenvolvimento e ou física. A Luso-Canadian Share Auto Society é uma organização de solidariedade, sem fins lucrativos, que presta serviços de apoio a indivíduos com deficiências de desenvolvimento e indivíduos com deficiências de desenvolvimento e indivíduos com deficiências de desenvolvimento e indivíduos com deficiências de desenvolvimento.